Música 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 Fala galera da Xpergainers Brasil Beleza? Estou de volta aqui Agora só no quarto vídeo Beleza? Pra tentar tirar esse moleque Que tem sonhinha E... Como todos sabem Randômico então vamos lá Let's play Itachi Madra Nossa Jair Eu sou ruim demais com Madra Eu não sei, acho que o Madra dá um Dá um slag no jogo Então quem sabe que é da Na parte de captura Mas não é todos os ataques dele É só os que ele usa Para Para As minhas ajudas Só Só H Cacaxi Cacaxi Não, o Sai é a mamãe Não, o Sai é a mamãe Olha eu começando a fazer Sujei e substitui o seu interesse Maravilha Olha aí Olha eu já to bem na cara Depois fala que eu sou viciado Ai ó Tô perdendo Tô perdendo Tô perdendo Caraca, não sei o que é especial dele Tô perdendo Vamos entrar um pouquinho aqui né Porque eu tô perdendo Ah, caramba Caramba, esse Madra é muito apenão velho, para olha Nada a ver velho Aí velho, para É Tá penão Ela também tá perdendo mano Você tá reclamando Nossa, eu nem sei o que eu tô fazendo Ganhei Ganhei A Mátera também né Até o que Não, mas você tirou sangue pra caramba mano Beleza, eu ganhei de novo Ninguém me tirou Esse foi mais um vídeo aí Se vocês tenham gostado No mesmo esquema Curte o vídeo Comenta Compartilha E curte a página no Facebook Valeu, falou e até Tchau 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 O que é isso?